Tudo bom, pessoal? Eu tenho tantos vídeos aqui pra gravar pra vocês, eu tenho tantos relatórios aqui, que, nossa, tem sido super corrido essa semana. Fez um frio absurdo aqui em Houston, então hoje foi o primeiro dia, quarta-feira, que eu consegui efetivamente vir aqui pro estúdio, porque tava muito frio. Não levou, mas a gente teve aquela camadinha de gelo que acaba formando nas ruas, principalmente nas rodovias, e isso gera um monte de acidente, e aí acaba tendo um monte de trânsito, então ou eu vinha pro escritório, ou eu trabalhava de casa, então tava super difícil não conseguir vir pro estúdio, por isso que eu não gravei antes, eu vou tentar colocar agora nos próximos dias todos os vídeos em dia aqui, tá? Mas eu fiz muita coisa aqui, tem muito conteúdo pra gente gravar. Vamos lá. O primeiro de todos aqui que eu quero gravar é um e-mail que eu recebi de uma inscrita chamada Maria Paula, não vou falar o sobrenome dela aqui, porque não veio ao caso. Ela compartilhou uma história aqui com a gente, que eu acho que pode ser muito legal pra gente dividir aqui com vocês também, e eu acho que acaba somando bastante também aí no planejamento das pessoas, né? Acaba sendo bacana. Então vamos lá. Ela começa dizendo assim, Daniel, sou seguidora do seu canal, e mesmo com seus avisos, decidimos arriscar atravessar para os Estados Unidos pelo México. Peço que não nos julgue, porque a situação no Brasil está muito difícil. Meu marido foi demitido durante a pandemia, e desde então o que ele consegue é apenas bico, entre aspas, né? Aquele trabalho temporário, que não garante o sustento da casa. Eu trabalhei como auxiliar de cozinha em um restaurante desde 2006. Nós temos uma filha de 13 anos, e se você quiser contar essa história no seu canal, pode ajudar muitas pessoas a não tomarem esta mesma decisão que nós tomamos. Vamos lá então. Nós saímos de nossa cidade em Minas Gerais no dia 16 de junho, e fomos para São Paulo de ônibus. Eu imagino que tudo o que ela está contando aqui aconteceu agora em 2023, tá? Então nós estamos falando aqui oito meses atrás, sete meses atrás. Então ela saiu no dia 16 de junho, e foi para São Paulo de ônibus. Lá precisávamos economizar um máximo, porque só tínhamos seis mil dólares, que era toda a nossa reserva. Então aproveitamos para dormir o máximo que pudermos no ônibus, pois chegaríamos pela manhã, e nosso voo para Colômbia sairia à noite. Ou seja, aqui ela já contou que a estrutura dela seria de Minas para São Paulo de ônibus, de São Paulo para Colômbia, obviamente de avião, né? De lá fomos para o México. Seis dias tomando banho em pias de banheiros de aeroporto. Muito difícil. No México, tínhamos marcado com uma pessoa que eu prefiro não lhe dar detalhes, ou seja, deve ser do Coyote, né? E ele nos levou para um hotel bem simples e disse que no dia seguinte seguiríamos para o acampamento na fronteira. Tínhamos pouquíssimas coisas pessoais e ele disse que, ainda assim, teríamos que deixar metade daquilo que carregávamos. Vendemos nossa casa na nossa cidade por noventa mil reais. E isso foi tudo o que entregamos para ele. Sim, ele nos cobrou noventa mil reais para a travessia de três pessoas. Ainda ficamos devendo mais dez mil dólares para ele, porque era a garantia de que entraríamos nos Estados Unidos. E este valor nós pagaríamos em mil dólares por mês por doze meses quando arrumássemos um trabalho. Ele tinha dito que seria fácil arrumar o trabalho e ele conhecia muitas pessoas. Ficamos dezoito dias no acampamento e quem fala que ali é tranquilo mente, mente muito. Tem de tudo, inclusive traficantes. Gente fugindo da polícia, drogados, gente que foge de seus países, tem cafetões buscando a procura de pessoas para a prostituição e muita, muita, muita sujeira. Muita mesmo, em todos os sentidos. Nunca fomos ricos, mas nunca tínhamos vivido aquilo. Minha filha ficava quieta porque ela não é de reclamar. Mas meu marido sempre se mostrava muito animado para mostrar os Estados Unidos e trabalhar de verdade. Mas eu estava apavorado. Passamos pela fronteira em um determinado dia. Fomos fechados. Meu marido foi pressionado pelos agentes e ficamos ali, presos, entre aspas, separadamente. Eu estava morrendo de fome e de sede porque já fazia muitas horas que estávamos ali. Aí veio um policial e chamou sete mulheres. Eu e minha filha também. Tinham seis ônibus parados. Eu encontrei meu marido e subimos em um deles. Nos deram uma garrafa de água, um sanduíche e um pacote pequeno de bolachas. Aquilo parecia um paraíso para nós. Estávamos todos morrendo de fome. Entraram três agentes neste ônibus, todos armados. E disseram que iríamos para outro estado. O cheiro era terrível porque as pessoas ali, entre parênteses, ela colocou todos em caixa alta, não tomavam banho há dias. Então, estavam todos suados e muitas vezes sujos. Não tínhamos como usar celular para avisar a família. E tudo era muito estressante e humilhante. Principalmente para a nossa filha. Chegamos em Nova Iorque dois dias depois. Eu já não tinha mais nem noção de horário. Fomos mandados para um abrigo e vimos coisas ali dentro que jamais imaginei. Nunca fomos desrespeitados pelos agentes. Eles são muito duros, sim, mas mantêm sempre o respeito. Mas os outros imigrantes, como eu disse, têm de tudo. Eu estava apavorado. Dormia sempre com o olho aberto. Meu marido quase não dormia. Parecíamos uns zumbis. Trinta dias depois, conversando com minha mãe que estava no Brasil, ela disse chorando que o tal coiote ligou cobrando o resto do dinheiro. E a ameaçou. Nem casa conseguimos ainda. O frio está enorme aqui. E temos que mandar mil dólares por mês para ele até dezembro deste ano. Eu jamais faria isso de novo. E não desejo para ninguém. Às vezes, eu peço a Deus para ser presa e deportada. Para que assim, eu tenha a obrigação de denunciar todo o esquema e volto forçadamente para o Brasil. Porque nem dinheiro para passagem nós conseguimos juntar. Sim, Daniel, é muito triste essa história e a realidade da maioria das pessoas que aqui estão. Vejo muitos vídeos de youtubers que acabam motivando as pessoas a virem para cá como se tudo fosse muito fácil. Mas, na verdade, é uma grande ilusão que eles veem. Então, deixe o meu conselho aqui e se você puder, leia a minha história para as pessoas para que elas possam se precaver e não cometer os mesmos erros. Quem sabe um dia eu volto para o Brasil com o dinheiro que juntarmos aqui. essa história é difícil a gente ver na internet, né? A gente sempre vê histórias bonitas de muito sucesso com pessoas que chegam aqui e compram carros no primeiro dia com o primeiro salário, né? Eu não tive a sorte dessas pessoas aí. Eu não... No meu primeiro dia... Na verdade, nos meus primeiros anos não foram dessa forma. Então, eu não conheço esse mundo tão rico e cheio de glamour que muitas vezes a gente vê em alguns vídeos. E parece que a Maria Paula também não conheceu. e ela tentou fazer da história dela e é por isso que eu peço a todos vocês que respeitem muito ela compartilhar isso conosco. Ela tentou fazer da história dela mesmo com a dificuldade dela ela tentou trazer aqui para que as pessoas ouvissem de quem está vivendo isso que servisse como um alerta, né? Que servisse como uma forma de evitar que um problema maior possa acontecer na vida das pessoas e eu valorizo muito esse tipo de coisa, tá? Deixa aqui embaixo o seu comentário eu tentei trazer aqui para vocês eu não vou comentar muito porque ela mesma já contou a história inteira dela aqui eu acho que serve para muitas pessoas pensarem e refletirem você que imagina aí que é tudo muito simples muito fácil escutem a história dela não é só alguém que está contando para vocês olha, não façam por causa disso não, ela está contando o que ela está vivendo e o que ela passou então fica aí um exemplo para vocês eu imagino o que a mãe dela deve estar passando no Brasil e a preocupação dela aqui com a mãe dela certo? grande abraço a todos fiquem com Deus comenta aqui o que vocês acham disso obrigado o que vocês acham? Obrigado.